Quem não abre mão de uma hortaliça no prato já está pagando mais caro por esses alimentos. O regime inconstante de chuvas em janeiro e restrições para irrigação afetaram a produção, levando perdas aos agricultores que comercializam no Ceagesp em Bauru. Com menos folhas à venda, prevalece a lei da oferta e da procura. O preço sobe. Sempre em janeiro nós temos um problema do excesso de chuva. Esse ano justamente inverteu. Então a falta de chuva no plantio não havia o crescimento. Então afetou bastante. Toda semana, este produtor de promissão vem ao Ceagesp em Bauru com 50 toneladas de alimentos. Praticamente toda a carga é vendida, mas ainda assim ele afirma que os produtores estão sofrendo com a falta de chuva. Não tem água. Para nós não choveu nada ainda lá. A região da verdura mesmo não está chovendo nada. A região volta de São Paulo, Sorocaba, que é o forte da verdura, não tem nada de água. E quem tem água ainda estão proibindo de fazer irrigação. Os prefeitos estão lacrando as bombas do lavrador e estão perdendo muita verdura. De acordo com um levantamento de preços feito pelo Nesp Notícias entre os dias 7 e 28 de janeiro, Um dos alimentos que mais subiram foi a couve. O quilo, que custava R$ 1,62, passou para R$ 3,38, aumento de 108%. A rúcula também disparou, de R$ 2,90 para R$ 5,54 o quilo. A alta expressiva também no preço da alface americana chegou a R$ 2,39. Os compradores de hortaliças que revendem para o consumidor final tentam segurar os preços mais altos, Mas acabam obrigados a repassar parte do aumento. Ah, aumentou muito o preço, dobrou o preço, né? Uns 15 dias para cá dobrou o preço. Eu, sou atravessador, estou pagando R$ 25,00 a dúvida de alface. Para vender é R$ 28,00, tem que vender R$ 28,00. O senhor acha que o preço pode voltar a cair um pouco ou não acredita? Eu calculo que daqui uns dois meses só. Obrigado.